Pessoal, vamos falar do restaurante na Flórida que botou um cartaz dizendo que quem apoia Biden está proibido de comer naquele restaurante e isso causou uma certa confusão lá na Flórida. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Carlos. Obrigado aí ao Carlos que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Essa notícia, o mais interessante dela é ver o comportamento dos esquerdistas com esse fato. Porque é muito engraçado realmente. Se você pegar, por exemplo, a MSN, que é uma mídia tradicionalmente esquerdista até os ossos. Então ela coloca aqui. O restaurante The Berry Diner, localizado na cidade de The Berry, no estado da Flórida, está descontente com o presidente Joe Biden e botou um cartaz dizendo que se você votou e continua apoiando e dando respaldo à inútil, inépita e corrupta a administração que está na Casa Branca, você é cúmplice da morte de nossos soldados e soldados no Afeganistão. Por favor, dirija-se a outro lugar. Aí o pessoal aqui falou, não, em entrevista a Fox News, a Ange falou que escreveu o cartaz no mesmo dia que três militares morreram e tal. Aí, olha só a finalização dessa matéria aqui. Segundo a proprietária do comércio, alguns clientes têm elogiado a iniciativa, mas há outros que deixaram de frequentar o bar. Um desses clientes foi entrevistado pela Fox News e disse que a medida é desnecessária. Não tem mais motivos para frequentar esse restaurante. Apesar da polêmica, Ange afirmou que o cartaz ficará exposto pelo tempo que ela julgar necessário e que ainda existem soldados correndo risco no Afeganistão. Então dá a impressão aqui que foi uma medida que, mais ou menos, alguns gostaram, outros não gostaram, coisa e tal. Teve gente que parou de comer lá naquele restaurante. Beleza. Aí você pega um outro jornal aqui, o New York Post, que também não é de direita, é um jornal mais neutro, um pouquinho. E daí ele coloca aqui, outra coisa engraçada, porque ele coloca aqui, Biden Volta Rejecting Florida Diner, Forced to Close Due to Popularity. Esse título aqui é meio ambíguo. Ele dá a entender que o restaurante que rejeitou os eleitores do Biden na Flórida foi forçado a fechar devido à popularidade. Aí o que aconteceu? Um monte de esquerdista começou a compartilhar essa notícia. achando que a notícia era que o restaurante faliu, porque a popularidade estava baixa, então ninguém estava indo no restaurante, e daí ele faliu, foi isso que estava dizendo aqui. Mas a notícia não é essa, não. Se você ler aqui embaixo, você vai ver o seguinte, olha só. O restaurante lá da Flórida, que anunciou que só serviria quem não apoia mais Biden, foi obrigado temporariamente a fechar na quarta-feira, ou seja, um dia ele foi obrigado a fechar, depois de vender toda a comida. Não tinha mais comida, o restaurante, foi tanta gente no restaurante, porque ficou famoso o caso, saiu na televisão de lá, todo mundo ficou sabendo que tinha um restaurante na Flórida que era contra o Biden, coisa e tal, só servia quem fosse contra o Biden. Meu amigo, foi em peso no restaurante, acabou a comida, a mulher não tinha mais comida para servir para o pessoal. Por isso que ela teve que fechar um dia, na quarta-feira, ela teve que fechar. Mas só isso, no dia seguinte chegou mais comida, teve coisa normal e coisa e tal. E uma coisa que ela fala aqui também, que ele é um bar que é muito frequentado por veteranos de guerra, então tem uma parede, tá vendo? Uma parede com um monte de fotos de militares e coisa e tal, e esse foi um dos motivos pelos quais ela colocou o aviso, né? Mas então, ou seja, se essa notícia aqui dá a impressão de que não, ficou mais ou menos, o pessoal não gostou, é, deu errado, teve gente que parou de almoçar lá no restaurante dela, não, meu amigo, isso aí é papo de jornal esquerdista. Ou, se fosse do outro lado, eles diriam que é fake news, né? Na verdade, a notícia verdadeira é que o restaurante não está conseguindo atender de tanta gente que está indo lá comer, porque justamente concorda com o ponto de vista dela, né? E esse troço traz uma outra reflexão pra gente também, que eu já falei em outros vídeos aqui. A minha visão é que, no futuro, esse tipo de negócio, aliás, qualquer negócio, vai ter que escolher lado político, tá? Não tenho dúvida, não. Eu acho que vai ser inevitável isso. Hoje em dia, pra um negócio qualquer, sei lá, lojas americanas, ou lojas avan, ou coisa do gênero, até aqui se imaginava que o melhor pra essas lojas era ficar politicamente neutro, né? Não vou falar de política, porque, afinal, eu tenho cliente dos dois lados e acabou. A minha visão é que, com a informação descentralizada e distribuída, a coisa vai ficar de tal forma separada que essas lojas vão ter que optar. Ou você pende para o pessoal da esquerda e vai vender pra funcionário público rico e pra juventude de cabelo pintado, que é o pessoal progressista. Ou você tende pro pessoal mais conservador, que é mais pai de família, coisa e tal. É o outro lado. As lojas vão ter que fazer uma escolha, não vai ter jeito, né? E você repara como é que isso está sendo incentivado pelo próprio modelo. No momento que alguém falou, olha só, eu sou contra Biden. Se você votou no Biden, está proibido entrar aqui no meu restaurante. O que é isso? É um statement político. Ela está falando, olha só, a minha posição política é essa. E isso as pessoas querem. As pessoas querem consumir esse tipo de coisa na atualidade. É uma dica aí pra quem tem restaurante, pra quem tem bar. Não precisa ser pra direita, não. Pode ser pra esquerda também. Aqui, se você não tiver cabelo roxo, você não come aqui, sei lá. Enfim, não tem problema nenhum. A questão toda é o restaurante, lojas, esse tipo de coisa. A minha impressão é que cada vez mais elas vão ter que se posicionar, porque ficar neutro vai ser algo considerado isento-left, isento-sfera, uma coisa ruim, uma coisa que indica ficar em cima do muro, esse tipo de coisa, né? Pra ela, sem dúvida alguma, segundo ela, ela está ganhando muito dinheiro. E ela ficou preocupada até porque ela começou a receber doações, o pessoal doando dinheiro, que é pra pagar o jantar de veteranos. Como eu falei, é um restaurante muito frequentado por veteranos das Forças Armadas, então o pessoal doa dinheiro de forma que veterano que não tenha grana pode comer de graça lá. E daí ela falou que vai poder alimentar veterano por muitos anos só com as doações que recebeu. Aqui, eu penso que os veteranos vão ser alimentados o resto do ano na razão das doações que eu estou recebendo, né? Então, ou seja, a motivação, o resultado do que a mulher fez, apesar da manchete socialista que ter dado a entender que era uma coisa meio ruim, deu certo pra caramba pra ela. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.